Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? O vídeo de hoje vamos experimentar muitas guloseimas pequenininhas e fofas! Tem uns negócios diferentes, hein? Será que isso é bom? Olha o Street! O que é isso? Street Fighter é jogo de luta! Ah, eita! Vai ser um soco no estômago isso aí! É Pock! Ah, esses negócios que explode na boca! Eu tô curiosa pra saber se esse chiclete é bom mesmo! Corango com melancia misturado! Ruba-buba! Vamos abrir e já voltamos! Enquanto isso, não se esqueçam de deixar o seu like! Pode escolher, produção! Qual você quer começar? Ah, esse daí! É... Será que é sabor soda? Cristal que explode na boca... Ixi, ainda tem aqueles... parece comprimidinho! Isso eu não gosto! Eu não gosto nem do cristal, muito menos desse que parece remédio! Vou pegar aqui! Ai! Bota tudo na sua boca! Ué, e a pastilha? Eu não vou pegar pastilha! Pega pastilha! Ai, o bagulho tá estourando a minha boca! Dá nervoso! Eu engoli e tá estourando a minha garganta! Hum! Hum! Muito gosto de soda, hein? Essa pastilha rosinha que eu peguei é saborosa! Ui! Estourou na minha garganta! Ui! Esse estoura mesmo, hein? Tem uns pozinhos que a gente compra que não estoura muito! Mas os cristais são muito grandes, ó! Tá estourando a minha... Tá estourando a minha garganta ainda! Eu engoli! E a pastilhinha rosa é muito saborosa! Eu gostei! Essas pastilhas são boas! Sim! Gosto de... Quatro! Porque o cristal eu não gosto! Gosto de frutinha! Tem gosto de frutinha e o cristal bastante gosto de refrigerante de soda! Próximo! Ordem! De lá pra cá! Gente, olha essa embalagem que fofinha! Aqui é um cachorrinho e aqui são abóboras empilhadas pro Halloween! Nossa! Derreteu tudo o chocolate aqui! É tipo bis? Não sei não! Parece que é tipo bis, ó! Ah, não! Tem amendoim aqui! É cookie com chocolate e amendoim! A gente não falou de onde veio! Japão! Esse também é Japão! Japão! Mas o chocolate é bem saboroso! E o cookie tem sabor de... Oreo, né? Chocolateão! Eu vou dar quatro! Se não tivesse amendoim, seria cinco! Ah, mas eu não senti o sabor do amendoim! É, eu não peguei amendoim! Olha só! Como que chama? Múmia, né? É múmia! E um Drácula! Ah! Será que carimba? Parece carimbo! Nossa! Ah, não! De cola... É coisa de cola! Não é doce? Refrigerante de cola! Sabor! Gente! Como podem inventar uma guloseima carimbo? Olha isso! Vai carimbar na sua língua! Vixe! Pera aí! Lambe e carimba! Deixa eu ver se é diferente o outro! Nossa! É diferente! Que legal! Nossa! 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 Tudo borrado! Você não sabe nem carimbar! Olha o Fantasminha! Nossa! Isso deve manchar a língua, hein? Abóbora! Vixe! Esse tá bem fraquinho! Mas dá pra ver a abóbora! Essa é uma bruxa! A bruxa não deu pra ver direito! Nossa! Parece um Fantasminha esse! O meu! Então carimba aí de novo! Sem ficar apertando muito! A mão dele tá toda carimbada, gente! Piorou! E é bala! Aqui, essa parte marronzinha, é tudo bala sabor cola! É... Refrigerante de cola! Nossa! Eu vou dar nota 5! Eu não gostei do sabor da cola, não! Do refrigerante, não! Mas por ser... Eu nunca tinha visto uma bala carimbo! É muito... O sabor é muito bom também! Porque ele gosta de doce de cola! 5 pelo carimbo! Gostei! 5 pelo sabor também! Próximo! Esse é o quê? Japão! Do Japão! Esse daqui... É... Ah! É o chiclete de morango e melancia! Estados Unidos! Nossa! Tá tudo melado! Ai! Mas a cor é bonita, hein? Ó! Parece uma melancia mesmo! Nossa! Que delícia! É chiclete! Tem muito sabor de morango e muito sabor de melancia! Que delícia! Nossa! Nota 5! Muito bom! Docinho! Saborzinho de balinha de morango, saborzinho de balinha de melancia, mas é chiclete! Muito gostoso! É uma misturável boa! Dá pra sentir os... Combinou, né? Os dois sabores! Isso! Dá pra sentir bem os dois sabores! Próximo! Ah! Vamos pra esse outro chiclete aqui! De... Algodão doce! Algodão doce! México! Não é dos Estados Unidos, não! É México! Nossa! Que cheiro de algodão doce! Não sei porquê! Também a cor... Sempre fazem azul de algodão doce, né? Geralmente! É! É cheiro de açúcar! Ih! Tem nada no meio! Hum! Não gostei do sabor, não! Fui com muita expectativa, porque eu adoro algodão doce! Nossa! Que gosto de remédio, né? Sabe o que que parece? Tipo o xarope! Tem gosto de xarope mesmo! É! É remédio! Que você sente que é docinho, mas você sabe que é remédio! É! Nota 1! Ah! Isso é nota 3, hein? Eu nunca ia comprar um xarope com sabor de remédio! Docinho! De xarope! É docinho! É docinho! Chiclete docinho! Mas xarope também é doce! Hum! Mas não é tão ruim, não! É! É horrível! 1! Vamos pro popó que do terror aí! Terror nada! Não é! Ah! É de luta! Uia! Tá grudado! É que tá calor! Calor! Vem de longe! Esse veio do Japão! Ah! O seu chocolate ficou aqui no meu! Uou! Olha aqui! Obrigado! Toma! Nossa! Esse chocolate é muito saboroso, gente! É tão pouco chocolate, mas ele é tão saboroso, é forte! Hum! Nota 5! Quem que é essa mulher aqui, musculosa? Xunli! Xunli? Parece eu, ó! As pernona! Hum! 5! 5! Muito bom! Nossa! Você comeu tudo! Eu não quero isso! Agora, essa fofurinha aqui, ó! Ih! Amendoim! Acho que a gente já experimentou coisa parecida com esse aqui! Será que é igual? Parece um chitão! Ah! É o chitos doce! Isso aqui é muito famoso lá no Japão também! Esse é do Japão! Ó! Halloween! Sabe o que é estranho isso aqui? Você nem vê amendoim, mas você come um negócio sentindo muito sabor de amendoim! Não, mas o amendoim deve tá aí embaixo! Tá! Mas só que não tá comendo junto! Isso que eu tô querendo dizer! Hum! E o amendoim solta o sabor! Mesmo nem tendo perto do... Coroa! Não! Não achei, não! Não sentiu o sabor de amendoim? Não! Só do... É... Caramelo! É um chitos sem sal! Bem doce! É, bem doce! Tem um caramelo em volta e eu sinto o sabor de amendoim! Cinco! Dois! Doicinho, muito bom! É bem doce! Mas eu dou nota dois! Não gosto muito desse sabor, não! Ô! Tem mais um! Nota um! Tem abóbora! Mas tem coisa até de Natal aqui, ó! Esses biscoitinhos não são de Natal? É! Natal misturado com Halloween! A embalagem é muito bonitinha! Ah! É... Milho! Sopa de milho! Milho doce! Nossa! Nossa! No Japão o milho é doce! É muito esquisito! Sabor de creme de milho, só que doce e salgado! Doce e salgado! Tem sal também! Nossa! Nossa! Mas tem muito sabor de milho! Muito sabor de milho! E muito doce e muito salgado! Tudo misturado! Tudo misturado! Milho, açúcar e sal! Muito bom! É! Pior que eu gostei! Ele é esquisito, mas eu gostei! Eu vou dar nota cinco! Qual o melhor? Pra mim, sem dúvida, foi o chiclete! O mais impressionante, o carimbo! Mas de sabor, esse chiclete de morango com melancia foi o melhor! Eu gostei muito do sabor dessa bala! Ah, de cola! É de cola! Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje! Não se esqueçam de deixar o seu like! E até o próximo vídeo! Tchau, pessoal! Tchau!